No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu me tornei o Batman aqui no Minecraft E eu também tenho uma mega Batcaverna Mas algo de ruim aconteceu Então assiste o vídeo até o final e veja tudo o que aconteceu Como eu já tenho a armadura do Homem de Ferro Eu pensei, por que não fazer a armadura do Batman? Bom, eu acho que o Homem de Ferro é a cara principal da Marvel E o Batman é a cara principal da DC Até porque eu já tenho a armadura do Superman Então hoje eu vou em busca de fazer o Batman Isso daqui vai ser uma jornada um pouco difícil Até porque eu vou precisar de muitos recursos Pra fazer o Batman eu preciso de tudo isso daqui Eu já tenho a Yellow Fabric, a Orange Jeans, White Fabric E eu acho que só Então eu vou fazer as coisas que estão faltando pro Batman Primeiro eu vou fazer essa Wayne Tech Porque com ela eu consigo fazer o cinto do Batman E agora eu vou usar meus Black Iron Pra fazer o logo do Batman Então os itens que eu já consegui eu vou colocar aqui na minha bolsa Até porque ainda falta muita coisa Então bom, bora em busca de tudo isso Pra fazer o Grey Fabric eu preciso de Eu preciso de Lan Grey Eu preciso de Lan Grey e algumas teias de aranha E pra fazer a Lan Grey eu preciso de Lan Branca E corante branco Tá, isso daqui vai ser bem fácil de fazer Eu vou pegar todas as minhas lãs brancas Eu acho que isso daqui já é o suficiente Bom, só vou saber craftando né Pra isso eu vou precisar pegar algumas coisinhas aqui em casa Vamos ver se tem aqui Aqui deve ter Uh, achei um Faço esses farelos E se eu não me engano é assim Nossa, eu fiz isso errado E faço corante branco Agora eu junto a Lan Branca com o corante branco E faço a Lan Cinza O ruim é que eu tenho poucas teias Eu não sei se isso daqui vai ser o suficiente Tá, isso daqui com certeza não é o suficiente Bom, então eu vou ter que farmar em aranhas Eu acho que eu já consegui pegar o suficiente Agora finalmente é o sufici... Não, não é o suficiente E mesmo assim ainda faltou algumas Meu Deus, eu não aguento mais fazer isso Faço a Lan Cinza E agora eu faço o Grey Fabric E é o suficiente Mas ainda falta o Black Fabric E lá vamos nós de novo Pô, eu posso ver se aqui nos titãs tem né Bora olhar os baús da rapaziada daqui Tá, aqui tá todo vazio Uh, aqui tem umas coisinhas hein Uh, uh E muitas teias Bom, não sei de quem é Mas muito obrigado Pronto, fiz todos os tecidos pretos Agora é a parte mais difícil Pra eu conseguir todos os recursos pra fazer o Batman Faltava 10 Wayne Tech E isso é muito chato de se fazer Então eu não perdi tempo E comecei a fazer o mais rápido possível Beleza galera, acabou meus Black Iron Mas eu tenho certeza que vai ter aqui na Torre dos Titãs Quem não arrisca não petisca, não é mesmo? Bora mais uma vez olhar os baús daqui Nada Nada também Nada Nada Ai cara, eu tô começando a ficar com medo Tá, e nada também Bom, não tive sorte nesses baús Uh, eu achei só um E aqui nada Galera tá ficando pobre aqui no servidor Esses baús são minha única esperança É sério que não vai ter nada? Vamos ver Uh, aqui tem algumas coisas e Ah, Black Iron Eu acho que esse baú me salvou Pra fazer o Batman eu vou ter que mostrar isso daqui Antes de tudo, sejam bem-vindos à minha Batcaverna Onde aqui tem o Dick Grayson Te convidando pra virar um Robin Mas eu não recomendo isso daqui não E aqui também tem o Alfred Que ele é crazy, beleza? Meu Deus, que cara esquisito E aqui tem a sala de computador do Batman Onde tem a máquina de fazer heróis do Batman A máquina do Star Wars Esse mega computador do Batman Uma gatinha Literalmente uma gata E não poderia faltar, né? Muita kriptonita E aqui também tem duas salas A sala dos Robins Onde tem todos os uniformes do Dick Grayson Que é o primeiro Robin Olha isso daqui que massa E também tem todos os uniformes do Robin Do primeiro até o sexto Robin Bom, mas vamos parar de enrolação E vamos fazer logo o meu Batman E é aqui que surge o meu Batman Tá, eu assumo que ele é muito bonito Mas antes de tudo Vamos tirar um cochilo Até porque o Batman não é de ferro Vocês entenderam a piada? Eu assumo que isso daqui foi horrível O problema é que eu ainda não consigo usar os poderes do Batman Porque pra usar os poderes do Batman Eu preciso derrotar uma prisão Então bom, bora em busca dessa prisão Peraí, 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 peraí Antes de tudo, se você não for inscrito Inscreva-se no canal Porque estamos quase batendo 100 mil inscritos E se você ainda não deixou seu joinha Já deixa sua curtida Porque isso daqui ajuda muito o canal Então bora voltar pro vídeo Antes de tudo eu vou mostrar o Batman Pra alguém que tá aqui no servidor Atualmente só tá eu e o Puck Então eu acho que já é perfeito Pra mostrar pra ele o Batman Eu tenho certeza que ele vai tá aqui Na torre dos jovens titãs Nossa, que que é isso? Opa, de boa Ô, eu queria mostrar pra você O novo herói que eu fiz, ó Se liga Caraca É o Batman, meu mano Muito preparado você Sempre não preparo Mas antes de tudo eu preparei não, né Eu reparei que esse Shazam é familiar É, exatamente Nem sei de quem é Só achei ali Ah tá, só achou ali, né Ali, né Achou ali, né Enfim Eu tenho o Batman Mas eu não tenho nenhum poder dele Até porque Pra eu conseguir os poderes do Batman Eu tenho que derrotar muitos prisioneiros Mas eu não vou pedir sua ajuda Porque eu sou o Batman Então, bom Eu vou atrás de uma prisão, beleza? Tá, eu não ia ajudar mesmo Tô ocupado Falou Olha esse cara Bora lá, rapaziada Que eu finalmente achei uma prisão Nossa, já tava com uns bichos aqui Muito tenebroso Mas eu sou o Batman Eu consigo derrotar todo mundo Tá, tô tancando até que bem Aqui tem uns bichos aqui Poxa, como assim? Surgeu um Coringa Poxa, o Coringa deve estar comandando essa prisão Tá Eu vou acabar com todo mundo e com o Coringa Beleza Calma aí, Coringa Já já eu cuido de você Vamos que falta você E boa Contra o NPC Tá, agora a minha luta contra o Coringa Tá, o Coringa é bem Meu Deus Tá, calma Agora é a hora de eu tomar cuidado Tem muito bicho Tá, Coringa Você quer vir, Coringa Você vai tomar, Coringa Você vai tomar, Coringa Se você quiser Tá, tem muito bicho lutando contra mim, cara Tá, tem que tomar muito cuidado Sozinho é um pouco difícil essa missão, galera Ainda mais sem ter nenhum ataque do Batman Sai de tsunami Vamos, Coringa Boa Derrotei o Coringa Eu sabia que o Coringa não aguentava o Batman Mas falta limpar o resto da bagunça Até porque tem muito NPC aqui Meu Deus, o que que é isso? Tá, eles são fortes Mas eu sou o Batman Tô tancando bem Meu Deus, o que que é isso? Tá, eu acho que eu não tancava tão bem esse bicho assim, não Bom, mas como eu derrotei o Coringa Eu acho que eu consigo desbloquear os ataques do Batman Meu rank up tá no máximo Ou seja, eu liberei todos os ataques do Batman Então bora lá testar os poderes Uou, isso daqui é irado Esse daqui é o primeiro poder que você joga esse negócio E o bumerangue volta, isso é muito da hora O segundo poder é você dar um chute Tá, só vai ser meio difícil acertar esse chute Tem o combat que você bate com as duas mãos Isso daqui é bem útil Tem esse Viper alguma coisa que eu não sei o que que é O GE escolhe tudo que você pode usar Que nem eu tenho certeza que isso daqui explode Bora testar Vou jogar ali Uou, é uma bomba de fumaça Tá, isso é divertido Eu vou testar esse daqui também Caraca, velho Toma esse daqui então Meu Deus, tá vindo muito zumbi Ah, eu sou o Batman Eu não tenho medo de zumbi Ele tem um cinto de utilidades Que você pode guardar algumas coisinhas E como todo mundo da Bat Família Ele tem o modo detetive E você consegue ver tudo E todos Nada escapa da visão do Batman Além de eu ser o Batman Eu também tenho a minha Bat Caverna Muito irada E agora eu posso falar com essa gatinha E foi desse jeito que eu me tornei o Batman Aqui no Minecraft Antes de acabar o vídeo galera Eu quero falar com vocês Se vocês ainda não forem inscritos Inscreva-se no canal E compartilhe o canal com seus amigos Porque estamos quase chegando a marca De 100 mil inscritos É, eu sei que eu já falei isso E pode ser um pouco chato Mas eu tô muito ansioso Porque isso daqui vai ser meu sonho Então eu peço a ajuda de vocês Pra me ajudar a realizar o meu sonho E se você ainda não deixou a curtida Deixa aquela curtida aí marota Que isso daí vai estar ajudando O engajamento do canal E que eu vou fazer um sorteio Aqui no canal Quando o meu Instagram Bater 4 mil seguidores Então bom Se você ainda não me segue Eu vou estar deixando o link Aí no comentário fixado Então segue lá Porque vocês vão estar podendo Participar de um sorteio De 100 reais Ou um Minecraft original O vencedor que vai escolher o prêmio Então bom É isso aí Até o próximo vídeo E tamo junto galera Falou! Tchau! 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 Tchau!